Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre saia jeans Como usar saia jeans com camisa, com uma blusinha mais despojada, de tênis, de salto Eu peguei algumas peças da Titânio, da nova coleção Montei alguns looks com jeans pra mostrar pra vocês o quanto a gente consegue usar jeans e ficar chiquérrima Vamos começar com essa primeira saia, uma saia no comprimento mais maxi, olha que linda Acorderei com essa camisa branca, que eu amo, essa camisa é super versátil Já usei ela com vestido, já usei ela com uma saia estampada e agora com essa saia jeans Eu amo saia jeans nessa tonalidade, que é uma tonalidade mais escura Ela tem um pouquinho de desfiado na parte de baixo, no abarrado Bolso, faca e olha que graça de look que ficou Essa camisa com detalhe na gola, que tem uma gola um pouquinho mais pontuda E os punhos, olha isso gente, é a cara da riqueza né Vamos combinar que eles estão arrasando Gente do céu, vamos combinar que essa saia jeans tá um escândalo Eu vou falar pra vocês que essa saia, ela vai com tudo Até com tênis pra você fazer aquele look mais ousado, aquela coisa mais fashionista Eu gosto mais de um saltão, então eu coloquei uma blusa bem refinada Porque essa saia pede, olha o shape dela gente Ela vem com o pesponto mais ou menos no cadeirão todinho, no quadril E aí abaixo ela vai abrindo pregas Olha como fica maravilhoso E diferente do que muita gente acha que às vezes isso engorda Olha como ficou bom em mim, tô usando o tamanho G da marca E essa blusa floral que traz toda a cara e a elegância da primavera Pra vocês arrasarem De salto e saia jeans E agora uma proposta moderna, fashion com salto médio Pra mostrar pra vocês que o salto bloco, salto médio, salto fino, salto alto, tênis Fica muito legal com saia jeans Essa saia jeans em especial gente, trazendo uma pegada de uma tonalidade Um pouco diferenciada Com uma lavagem um pouquinho diferente Ó, avesso, um destroyed E eu coloquei a sandália aqui que coordenou muito bem com as peças, com a saia jeans E a blusa branca deu um up, uma levantada no look Olha que linda Essa blusa branca também é da Titânia Todas essas peças que eu tô mostrando pra vocês são da coleção nova E eu fiquei apaixonada por esse look quando eu montei Porque eu fiz um mix de textura Um mix até mesmo de conforto, com um pouco de sofisticação De jeans, com uma pegada mais romântica que eu montei E pra finalizar, aquele look confortável Liocel, ribana, uma saia um pouquinho mais folgadinha no corpo E gente, muito conforto e estilo, né? Vamos combinar que eu particularmente amo poder colocar um tênizinho nos pés Aqui, coloquei um tênis Você poderia usar também com rasteirinha Que é uma peça muito confortável Bolsinho E olha que bacana que fica pra você super arrasar e é ótimo E mais, né? Todos os looks são da Titânia, da coleção nova E eu vou falar pra vocês que vocês que amaram e querem o varejo Fiquem tranquilos No site que eu tô deixando na descrição Vocês conseguem comprar todos esses looks no varejo E quem vai pegar pra vocês é o revendedor mais perto da sua casa Deixa pra mim aqui o que vocês querem ver aqui nos meus vídeos Porque eu quero saber Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!